E aí mano, bom esse aqui vai ser um vídeo normal respondendo pergunta, vai ser só isso, só vou responder pergunta mesmo Que original, vou responder com maior honestidade que eu consegui na minha vida E antes de começar aqui eu gostei de mostrar essa incrível fanart, cara, meu Deus que bonitinho mano, que bonitinho Mas é só isso, muito obrigado mesmo, isso me motiva muito a continuar gravando vídeos e tal É mano, vocês são fodas, eu só tenho a agradecer a vocês, mas vamos começar logo aqui então Você imaginou que chegaria assim tão longe e queria alegrar pessoas e tal? É, na verdade não, eu não sabia que ia chegar tão longe assim, não fazia nem a mínima ideia cara E que bom que eu alegro vocês e tal, eu fico bem contente mano, valeu mesmo Wolf, você já pegou alguma garota só por causa da sua voz? Da sua voz? Não véi, what the fuck pegar garota por causa de voz mano O que você acha dos seus inscritos te chamando de gado ou corno? Mano, pra mim tá de boa, tá ligado? É zoeira mano, é zoeira Eu levo bem na esportiva mesmo, de zoeira never ends mano, aí que tá mano Wolf, como você faz seus vídeos? Tipo, é tudo no improviso ou tem roteiro e tudo mais? Tem tipo um mini roteiro, eu escrevo algumas coisas que eu quero falar E separo por tópicos, daí eu não me perco e eu falo tudo que eu tenho pra falar em mente E é isso mano Qual o seu maior sonho que você deseja realizar antes de morrer? Pô, eu nunca pensei nisso Mano, qual o teu anime favorito? Manda salve, você é foda Salve aí pro Brutus3312 Meu anime favorito é Death Note Puta merda, é muito bom Cês tem que assistir cara, fica a minha recomendação aí Death Note Você não vai se arrepender, ia curtir mano Você assistir em pouco tempo e te vicia mano Quais suas maiores inspirações e quais youtubers você gostaria de gravar junto? Minha maior inspiração é o LeafsHere É um youtuber gringo, já falei um milhão de vezes aqui E quais youtubers eu gostaria de gravar junto mano? É, passou um caminhão aqui Ah, cara, gravar junto Eu sou um cara que eu sou bem mais na minha, tá ligado? Eu recebo vários convites aí Pô, vamos gravar junto e tal Só que eu não tenho aquela intimidade com a pessoa, tá ligado? Tipo, eu gravo com o Raposa, com o Zeke E aí esses caras de boa, tá ligado? Porque eles são, a gente se conhece faz um puta tempo E eu me sinto confortável Assim, se me perguntasse Pô, com quem você gostaria de gravar junto Seria tipo, com o Digo A gente já até meio que combinou A gente já até se falou tipo Pô, vamos gravar alguma coisa junto Só que nunca saiu do papel E ele é um cara que eu gostaria de gravar alguma coisa junto Só que se você me perguntar o que Eu não vou saber Então, yeah Qual o teu nome? Quantos anos você tem? E que dia você faz aniversário? Pô, você não quer saber o cartão de crédito? Endereço? Conta bancária? Renda mensal? Não, não Só isso Ai, cara Meu nome é Alan, sim Yeah, Alan Yeah Oh, revelei meu nome Oh, meu Deus Quantos anos você tem? Eu tenho 17 aninhos na cara Dia que eu faço aniversário Dia 16 Você não perguntou o mês É dia 16 Por que seu nome é Wolf? Bom, porque eu jogava jogos sozinhos E eu me considerava muito solitário E eu sempre botava no nick dos jogos Wolf, Lone Wolf Alguma coisa, Lobo Solitário Cara, eu vim pro YouTube E adotei esse nick aí Isso aí Você tem alguma preferência de plataformas de jogos? Playstation Qual é o seu maior objetivo no YouTube? O meu maior objetivo aqui é expressar minha opinião Sempre foi Desde o começo eu entrei com esse intuito Sempre que tem alguma coisa eu procuro expressar minha opinião E o meu maior objetivo, cara Sei lá Ter um pessoal que se identifique comigo, tá ligado? Que tal? Com meus pensamentos e pá E eu acho que eu tô conseguindo isso, mano Então, yeah Qual o seu jogo favorito? Heavy Rain, mano Muito bom Se você não jogou, recomenda Um joguinho de escolha E detetive E polícia E, mano Eu sou aficionado por essa área Nossa, é muito bom Qual o segredo para ter uma voz ASMR, seu lindo? Sei lá Come três gemas de ovo por dia Sei lá, mano Você pode me comer? Sou virgem da parte de trás Infelizmente não, cara Desculpa Como ser tão gado assim? É difícil? É natural? Para ser tão gado assim como eu Você tem que seguir alguns passos aqui, mano Você tem que ser antissocial Você tem que ser otaku E você tem que ser virjão É um bagulho complicado Requer muito treinamento Requer muitas horas investidas Por dia, por noite Madrugadas, acordado Elaborando Cada dia Como você vai ser gado De uma maneira diferente Que conselho você dá Para seus inscritos Trouxas, apaixonados Sinto sincero aqui Desiste Desiste, mano Depende também por quem Que você tá apaixonado Tipo, não adianta nada Você tá apaixonado Sei lá, pela patricinha da escola Ou pela garota mais popular da escola Se você é um otaku fedido Se esse for o caso O melhor conselho que eu tenho É desiste Vai pra Mino Vai Vai pro Tinder Vai pro Discord Mano, só Desiste Isso aí Discurso motivacional do Wolf Qual lugar mais bizarro Que você bateu uma Eu me recuso a responder, mano Como foi sua infância Meio merda Pra falar a verdade Mas eu não quero Tocar muito nesse assunto Essa pergunta vale por Muitas aqui Seu nome real Já falei Qual sua idade Já falei Pretende mostrar Esse lindo rosto É... Por incrível que pareça Teve mais perguntas Do que eu imaginei Que teria Sobre mostrar o rosto Não sei, mano Depois, depois mais Eu mostro o rosto Eu não sei qual é o interesse De ver minha cara De virgem Eu sou um cara Que fica no quarto Gravando vídeo Vocês tem noção Da minha cara? Tenta imaginar Uma cara de virgem Consegui imaginar? Então Esse sou eu Valeu Akira Akira E aí Akira Beleza? Tudo bem Meu amigo? E é Como vai seu webnamoro, mano? Então Você acha que namoro A distância só dá certo Se os três concordarem? Obviamente, mano Obviamente Só vai dar certo Se tiver consenso De todas as partes envolvidas Não só três Eu diria Mas se for quatro Ou cinco Também rola Tá ligado? Porque seria meio mancada Tu, sei lá Pô, vou visitar meu webnamorado E daí tu chega na casa Da mina E tem vários homens Embaixo da cama dela Se isso acontecer Fica uma situação Mais desconfortável Então Se possível Acho que Sim, a gente tem que concordar Em três ou mais Daí, né? Pô, de boa Por que você não mostra o rosto? A resposta tem que ter Pelo menos três motivos Por que o seu ganha-pão Vem do YouTube? É, meu ganha-pão Vem do YouTube? Ok, mano Por que eu não mostro o rosto? Já falei, mano Eu não gosto tanto De me expor na internet Na verdade Desde a época do Do Facebook Lá bem antigamente Quando o Facebook Ainda era relevante Eu não gostava De me expor na internet Tanto que hoje em dia Eu nem tenho mais Facebook E Instagram, cara O Instagram eu só uso Pra stalkear pessoas Oh, mentira, mentira Mas Instagram também Eu nem uso meu nome real Nem nada do tipo Eu não gosto de me expor Tanto na internet Por mais que eu conte As histórias aqui E que seja um tipo De exposição É, cara Sei lá, mano Eu não gosto de expor Minha linda Minha face Horrenda na internet Prefiro uma gameplay De fundo Que é mais interessante Do que minha cara Fala algo Sobre o seu server Do Discord O que falar Sobre o meu server No Discord, mano? Primeiramente Os caras que tão lá Os inscritos que tão lá Eu tô que pedir desculpa Sério Eu tô que pedir desculpa Pra vocês Porque eu Quase nunca tô lá, mano Quase nunca apareço Tipo Sei lá Uma vez por semana Eu apareço Mas é que Mano É muito complicado Eu tô Sem tempo Praticamente Pra nada, mano Mas eu sei que não é desculpa Eu deveria ser mais ativo Por lá Eu deveria ficar mais lá Com vocês Mas assim que possível Eu prometo Que eu vou tentar Ser mais ativo Mas agora Tá meio complicado Mesmo E eu tenho que agradecer Dois caras Que tão Mantendo aquele server Vivo Que é o Legend E o Six Puta que pariu, mano Eu acho que Sem eles Aquele server Já teria morrido a tempo Valeu Valeu vocês dois aí Muito obrigado Por tá mantendo o server lá E eu sei que é trabalhoso, mano E desculpa Desculpa Mas eu vou tentar aparecer Mais lá Mais vezes lá Beleza? Você se inspirou Em algum youtuber Para contar histórias? Esse é o meu estilo De vídeo preferido No canal É... Sim Eu vi as histórias Do Azul O Azul é muito top Também E eu também vi as histórias Do Leaf Que ele falava Sobre as experiências Com drogas Que eles tinham E eu gostava bastante E eu decidi Pô, por que não, né? Você tem se sentido triste Ultimamente? Não, não Diria que é triste Eu diria que eu tô Meio desmotivado Ultimamente Apesar que eu Esteja feliz Que o canal Cresceu bastante Nesses últimos tempos Eu... Sei lá, cara Eu... Eu me sinto um pouquinho Para baixo Tá ligado? Wolf Conheci uma menina Super legal na Mina E gostei muito dela Como faço Para conquistar ela? Eu não sei por que Que você tá perguntando Isso pra mim Eu não sou nenhum coaching Tô muito longe disso E tô muito longe De ser um pegador Também, mano Desculpa Não vou conseguir te responder E pelo amor de Deus Eu não sou furry Tá bom? Caraca Meitia E aí, Meitia? Beleza? Como é cegado? É uma experiência boa? É incrível O que você acha Daqueles que falam Que você copia o Golart Ou o Jake Puddin? Bom, mano Eu entendo Eu entendo Que, pô Muita gente fala Tua voz parece a do Golart Mano Pare de forçar a voz Para parecer a do Golart Mas eu não tenho culpa Se a porra da minha voz Parece com a do cara Para lá, mano Eu vou fazer o que? Eu vou forçar a minha voz Para mudar? Minha voz é assim, cara Eu vou continuar falando assim, mano E claro Tem aqueles kids Que não sabem Que o Golart Ele não inventou A porra desse conteúdo Que tem gameplay de fundo E lo-fi Mas, cara Eu entendo, mano Eu entendo O que eu posso fazer É ignorar o máximo possível Que eu conseguir Me acostumar, cara Eu não vou ficar tipo Pô, eu tô copiando o Golart Não adianta, cara Por mais que você Tente se conscientizar Por mais que você crie Hashtag Não somos cópias E isso ou aquilo Nunca vai parar Então é uma coisa Que você tem que se habituar Dance conforme a música Ah, cara Eu recebi um comentário Falando que eu copiava O Jake Puddin Eu não sei porquê Cara, até o Jake Puddin, mano Não, eu não copio Nem o Golart Nem o Jake Puddin Valeu? E foda-se, mano Quando você tinha Um canal pequeno Você já pensou em desistir? É, poucas vezes E dá uma dica Pros canais pequenos Pra eles não Pensarem em desistir Eu sempre penso Afinal, não é fácil Ter um canal Não, não é fácil Você crescer um canal pequeno É um trabalho constante Você tem que sempre Ter ideias em mente Ideias que vão atrair as pessoas Só que se eu tiver Tipo, um conselho Pra você É o seguinte, mano Tenta não levar Como um trabalho Quando você estiver no início Tenta levar mais Como um hobby Pá, faz os vídeos Por diversão E tals E depois Caso dê certo Tu começa a levar Um pouquinho mais a série Mas de começo Vai como um hobby Vai como algo Que você faz Pra se distrair mesmo Eu acho que Daí vai pra frente Mas beleza Eu não sei quantas pessoas Me aturaram até aqui Mas é isso Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Se tu não quiser Deixar like Não precisa Mas mesmo assim Valeu galera Até mais Tchau Tchau Yeah Tchau 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 Tchau, tchau.